a galera gravando mais um vídeo aqui para o canal aqui ó aqui na chácara da minha mãe a cebola aqui ó já tá no jeito já eu vou filmar uns alfaces também que é tudo na chácara da minha mãe o glória é o canteirão de alfaces aqui alfaces cantaram aqui na chácara também ó e mostrando aqui para vocês aqui ó o 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